A canção inesperada De um amor inesperado Vou fazer, vou viver com amor A canção inesperada De um amor inesperado Vou fazer, vou viver com amor A canção inesperada De um amor inesperado De um amor inesperado De um amor inesperado De um amor inesperado Em uma cidade apaixonante Eu estou a rodar e a rodar Caminhando pelas ruas Eu sigo a sonhar e a sonhar Com a canção inesperada De um amor inesperado 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 Com amor E se elas passam por mim E eu sigo a rodar e a rodar Eu não deixo esse meu coração Eu estou a sonhar e a sonhar 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 e a sonhar Eu estou a sonhar e a sonhar e a sonhar Eu estou a sonhar e a sonhar Sempre na música É nada mais Música é nada mais Fotos